Olá galera aqui do canal da ASUS Brasil Hog, eu sou a Leite Cévexel e hoje a gente tá aqui com um vídeo muito especial porque é o meu primeiro vídeo falando de um roteador. Estamos aqui hoje com o RT-AX88U que é um roteador enorme, com muita potência e especial para os gamers. Quer saber mais? Continua aqui comigo então. Bom galera, como eu falei, esse aqui é um roteador que é realmente meio grandinho, mas isso tudo tem motivo, que é a potência dele. Para começar, a gente tem uma CPU aqui dentro de 1.8 GHz, com 64-bit, quad-core. Ou seja, vai ter um processamento aí da sua rede, das suas coisas, das suas transferências de dados, chuchu, beleza, muito top. A gente tem uma largura de banda de 160 MHz e já nele a tecnologia AX, 802.11 AX, que é uma tecnologia que ela é 2,3 vezes mais rápida que a tecnologia anterior, que é a AC. Ou seja, a gente tem uma transferência aí de dados muito maior do seu dispositivo para a sua rede. O Wi-Fi dele tem uma transferência de até 6.000 MB por segundo, sendo que a gente tem Dual Band, duas anteninhas específicas para o 2.4 e duas anteninhas específicas para o 5.0. Na primeira, a 2.4 GHz, a gente vai ter uma transferência de dados de 1.148 MB por segundo. E na segunda, a 5 GHz, a gente vai ter uma transferência de 4.804 MB por segundo. São quatro anteninhas, como vocês podem ver aqui, e isso é muito importante para ir cobrir uma área muito extenso, uma área muito grande, se você tiver uma casona com vários dispositivos e várias áreas que precisam acessar o Wi-Fi. Mas não só de Wi-Fi vive um roteador. Portas LAN aqui nesse roteador, para você conectar diretamente no cabo, se você não quiser perder absolutamente nada da sua conexão. E para reforçar ainda mais essa questão dos multidispositivos, e você poder usar coisas tanto no Wi-Fi quanto na LAN, quanto até mesmo vários dispositivos no Wi-Fi, em áreas diferentes da sua casa, a gente tem duas tecnologias que são muito importantes nesse roteador para otimizar ainda mais o uso de multidispositivos para acessar uma mesma rede. São elas a OFD-MA e a MU-MIMO, que são duas tecnologias que estão presentes nesse roteador, que justamente otimizam o uso de multidispositivos. Então não tem importância se você está usando um laptop na sala, um Playstation no quarto, uma TV no outro quarto, um celular na cozinha. Esse roteador aqui tem uma capacidade exemplar para justamente conseguir mandar e receber dados de todos esses dispositivos ao mesmo tempo, sem que um atrapalhe o outro, sem que um seja priorizado em vez do outro. Ainda falando de otimização, esse roteador aqui vai ter também mais duas tecnologias que são importantes, o AI Radar e o Range Boost. Essas tecnologias são específicas para direcionar o foco da sua rede para uma direção específica do roteador. Ele faz isso usando essas quatro antenas, então se, por exemplo, eu estou aqui ao lado dele usando um celular e na outra parte da casa, para aquela direção, não tem ninguém usando nada, ele vai priorizar o sinal para a minha direção específica, para que a minha internet fique ainda mais rápida. Em resumo, em vez de fazer uma simples distribuição circular para todas as direções das antenas, esse roteador aqui também otimiza para uma direção só, quando isso é necessário. Tá achando pouco? Quer mais tecnologia? Então se liga aí, você que é gamer, gamer, você que é gamer. Esse roteador também conta com a tecnologia WataFest e QoS adaptável. O que é isso? Você me pergunta? Calma que eu vou explicar. O QoS adaptável é uma tecnologia, uma configuração interna do seu roteador que vai priorizar dispositivos que estiverem jogando coisas. Então você está lá jogando no seu PC, sua mãe está assistindo Netflix na sala. Quem que o QoS vai priorizar? Você mesmo, bonito, que está querendo ganhar a partidinha de LoL. E o WataFest é uma tecnologia de VPN que vai otimizar a sua conexão com os servidores dos jogos, diminuindo o seu ping e o seu lag. Então esse roteador aqui pode ser uma opção incrível para você que gosta de jogar, como nós aqui da ROG sabemos que vocês gostam, eu também. Mas se você quiser jogar aí com menos lag, menos latência, menos ping, menos tudo, só mais que um. Para a sua segurança, esse roteador aqui também contato com a tecnologia AI Protection Pro. Olha o meu inglês, que chique. Que é uma tecnologia que faz updates constantes para manter a sua rede segura, manter a sua rede atualizada e consequentemente protegida de diversos males que possam vir pela internet. Para finalizar, a gente também vai ter a tecnologia Asus iMesh, que é uma tecnologia onde você pode usar vários roteadores na sua rede para melhorar o sinal da sua casa se ela for, assim, uma mansão, uma casa muito grande. Ou seja, você coloca esse roteador aqui num ponto da sua casa, um outro roteador que também tem o iMesh em outro ponto da sua casa, e eles vão criar uma rede única, mas ainda assim que cobre um grande espaço da sua casa para quando você estiver andando, você não precisar desconectar de uma rede para outra quando você se move pelos cômodos da sua incrível mansão. Também é bom a gente mostrar aqui a parte de design desse roteador, que também é muito importante, principalmente porque a gente tem que prestar muita atenção e tem que estar muito claro esse painel aqui da parte da frente. Esse painel frontal aqui é muito importante porque ele nos mostra exatamente o que está acontecendo com a nossa rede e qual o status de várias tecnologias que são muito importantes para a nossa conexão. Bom, galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou a Letícia Vexel e a gente se vê numa próxima. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de comentar alguma coisa aí, falando alguma parada, que aí eu leio os comentários de vocês e eu fico feliz quando vocês falam que vocês gostaram do vídeo. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho